Olá, para você que acompanha hoje mais. Hoje vamos falar sobre o curso de enfermagem. E para isso eu convidei a Natália, que é coordenadora do curso, para falar um pouquinho sobre ele. Natália, obrigada por aceitar o convite. Eu é quem agradeço. Natália, me fala um pouquinho sobre o curso de enfermagem lá da EMS. O curso de enfermagem na EMS, ele é semestral, com um total de cinco anos, ou seja, são dez semestres o curso e o ingressante já inicia as atividades práticas logo no primeiro semestre. Então, a EMS tem laboratórios com uma quantidade muito grande de materiais, com netos, que permitem a simulação dos mais diversos tipos de procedimento que o enfermeiro precisa desenvolver no campo prático. Então, os alunos logo no primeiro semestre já têm acesso aos laboratórios, anatomia, primeiros socorros, enfim. E o curso, ele oferece para o aluno, a partir do segundo ano, o estágio extracurricular obrigatório. No nosso curso, nós temos 800 horas de estágio obrigatório e 250 horas que o aluno pode estar procurando fazer. Essas horas a gente encaminha e ele busca o estágio supervisionado à parte. No último ano, esse estágio é obrigatório. Na EMS nós temos um diferencial, que eu costumo falar bem grande do curso, é o nosso quadro de docentes. Desde as disciplinas básicas até aquelas mais específicas, os professores já atuam na área, todos os professores enfermeiros, eles que estão trabalhando, atuando na área no cargo assistencial, de gerência, de coordenação, e isso enriquece muito o curso, porque eles trazem a vivência prática, o dia a dia do enfermeiro, trabalham os casos clínicos com esses alunos, isso enriquece muito o conhecimento. E a EMS tem parceria com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, com a CACEMES, nós temos com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, o que permite os meninos desenvolverem um estágio na atenção básica. Então, assim, o campo do enfermeiro é bastante amplo, a EMS, ela favorece essas atividades práticas do aluno desde os primeiros anos, e a gente tem uma parceria muito interessante, que é com a Eldorado, com a empresa, na qual os alunos, eles estão sendo sempre encaminhados para participar da CIPAT, da CIPAT, ampliando o campo de atuação desses acadêmicos. Além do quadro de docentes, dos laboratórios altamente equipados para os alunos desenvolverem as atividades práticas, nós temos parceria aí com hospitais e clínicas, até mesmo em outros estados, como o estado de São Paulo, Ilha Solveira, Andradina, ampliando o leque para aqueles alunos que são de fora também. Então, o aluno já sai ali da EMS pronto para o mercado de trabalho, né? Para o mercado de trabalho, exato. O campo é muito amplo, né, Thais? Agora a gente viu que com essa pandemia, o enfermeiro ganhou uma notoriedade muito grande, né? Ele se tornou um profissional de destaque, porque além de participar ali, de estar na linha de frente no combate ao COVID, a enfermagem, ela ganhou, assim, ela precisou se ressignificar desde o seu atendimento, do aprimoramento das suas funções, né? O enfermeiro, ele é uma das únicas equipes que fica, de fato, às 24 horas ao lado do paciente, atuando ali no atendimento. E, diante dessa situação, não só na prática, mas também na questão educacional, a EMS, ela se reinventou. Nós ficamos coisas, assim, de uma semana e a gente já tinha as plataformas. Então, não são aulas gravadas, as aulas, elas são ao vivo com o professor, para o aluno poder tirar dúvida, o professor ministrar aquela aula. E, assim, aconteceu também na prática. Um grande parte dos nossos alunos, eles atuam como técnicos auxiliares de enfermagem e eles querem, aí, aprimorar os conhecimentos e fazer o curso superior. Então, eles já vêm com uma certa vivência, uma certa capacidade de desenvolver a parte técnica, mas a enfermagem ela é uma ciência. E aí, nós temos esse aprimoramento do conhecimento. E, nesse momento de pandemia, o mercado está muito aquecido, né? Ele está buscando cada vez mais o enfermeiro com essa vivência científica, com essa questão prática, o que está favorecendo aí os nossos egressos. Eu tenho uma turma, por exemplo, que se formou recentemente de 20 com alunos. 19 já estão trabalhando, atuando no mercado de trabalho, que está super aquecido, está acolhendo bem esse profissional. Então, a gente tem um leque muito grande de atuação desse profissional e o mercado está muito aquecido nesse sentido. Como você explicou, né, Natália? Um pouquinho que você explicou do curso, a gente pode ver que é um curso muito bonito, né? Muito humano, está sempre em contato ali com a pessoa. E para quem está nos assistindo agora e deseja ingressar no curso, qual que é o caminho? Olha, a pessoa pode estar ligando diretamente na Secretaria da Instituição ou acessando o site e agendando esse vestibular online. Eu só queria deixar aqui bem frisado, para todas as pessoas que têm interesse em ser enfermeiro, não é fácil, exige muita dedicação, muito estudo, muito aprimoramento, mas é uma área muito gratificante, não tem como não se apaixonar por essa área, né? Exige bastante do profissional, porém, assim, a recompensa, né, de ter esse olhar humano e ver uma recuperação de uma pessoa não tem preço, né? A área é bastante ampla e a enfermagem na EMS, ela oferece isso para você que tem interesse em se formar enfermeiro, né? Desde os campos assistenciais, gerenciais, empresas, home care, que é o atendimento domiciliar, então o campo é bastante amplo, tem muita área de atuação, a área está aquecida e venha conhecer o curso de enfermagem da EMS. É simples de fazer o vestibular, é só agendar, você pode fazer remotamente, mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É isso, obrigada, viu, Natália? Obrigada, Ema. E é isso, vem para a EMS.